Fala galerinha, mais ou menos, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal não tem esse canal O vídeo de hoje é aquela velha história, não faz sentido, discorde comigo Não tem nada de mais, apenas a minha opinião de bosta E a opinião de bosta do vídeo de hoje é sobre o seriado Tweet Light Zone Ou, como é traduzido aqui para o Brasil, o seriado chamado Além da Imaginação Ele é um seriado que já foi lançado, ele tinha sido lançado antes, se não me engano lá, pelos anos 60 Depois fizeram um remake e foi lançado nos anos 90, anos 2000, por ali Inclusive era apresentado pelo Forrest Whitaker, aquele ator lá que é muito conhecido Por vários personagens que eu não lembro nenhum deles, mas ele trabalhou, por exemplo, no Pantera Negra Foi o tio do Pantera Negra, acho que é o trabalho mais recente dele E agora, em 2019, agora é perigo, quer dizer, a gente está em 2020, mas em 2019 vale como agora 2020 a gente tenta deixar ele como um ano anulado na história, porque, porra, que ano foda, né, enfim Então, foi lançado em 2019 e assim cada episódio é melhor do que o outro E tem tipo uma curiosidade, muito curiosa Já estão surgindo teorias dizendo que existem previsões do futuro a curto prazo e a médio prazo nesse seriado Inclusive o terceiro episódio é um episódio onde mostra um policial racista perseguindo um filho e uma mãe Só que o que que rola? Durante um momento desse episódio mostra um cartaz pregado na parede da casa de um cara lá E nesse cartaz está escrito Black Lives Matter Ou seja, a vida das negras importam Minha pronúncia de inglês é horrível, então eu vou falar em português E a gente acompanhando as notícias, a gente sabe que agora em 2020, ou seja, seis meses a um ano depois De quando o seriado foi lançado, em relação a quando o seriado foi lançado Surgiu esse caso aí do George Floyd lá nos Estados Unidos, onde um policial racista Um, um policial racista entre, sei lá, dezenas de centenas de policiais que existem no Estado dos Unidos Infelizmente existem mais de um, esse é um caso, né, um policial E foi preso lá e tal, tem que pagar mesmo, tem que cumprir, cumprir nota é perpétua Mas, tem infelizmente mais uma meia dúzia ali, um ou outro policial também racista E cada um desses policiais já tiveram vários casos aí contra pessoas negras, etc e tal E só que o que aconteceu nesse, foi o desenrolar do processo Surgiu agora esse cartaz, o Black Lives Matter Rolando pela internet, pelas redes sociais, televisão, etc e tal Então a galera começou a falar que o terceiro episódio lá que fala desse policial racista Foi uma premonição disso que está acontecendo mais ou menos seis meses a um ano depois Em relação a quanto a televisão foi ao ar, foi ao ar no caso, né, foi ao ar, falei igual cachorro, agora foi ao ar Mas enfim, então, assim, reforço, se você curte o seriado, está aí uma boa dica Além da imaginação, ou, toito lightzone, se você prefere o nome, original Paz pra todos, fui!